Olha, se esse foi o ano que você reuniu a família e falou assim, a gente vai comprar um imóvel, então não tem viagem no Réveillon, não tem viagem no Natal, não tem férias, esquece. Você vai comprar o seu apartamento aqui, no Bosque do Butantã, olha, sem entrada. Fique tranquilo, é só uma reserva que você vai fazer, eu vou falar já, mas venha pra cá, venha conhecer. Sem entrada se você quiser, tem outros planos. Olha, aqui na Rua Bartolomeu, bom número 300, perto do Shopping Raposo, do Butantã, a 15 minutos do Shopping Dourado, tem macro, tem set, tem carrefour. Olha, tem também o acesso pela Eliseu de Almeida, após o macro, primeira direita, aí tem a sinalização até você chegar aqui, com lazer, com tudo que você precisa pra você e pra sua família. O apartamento tem três dormitórios, sala pra dois ambientes, cozinha americana e uma vaga na garagem. Lazer com piscina, quadra poliesportiva, pista de cooper, churrasqueira, playground, salão de jogos, salão de festas, tudo isso pra você não esquentar a cabeça e vir com toda tranquilidade. Primeiro, vendas direto com a construtora, tá? A construtora tá vendendo, não tem imobiliária. Conengue, construtora, vende direto pra você. Mais 55.550 é o preço do apartamento no edifício Cedro, porque o Manacá já foi totalmente vendido. No térreo você ganha escritura, tá? 550 reais de reserva, aí sem entrada. Mais uma mais 12, são 13 de 398, eles vão entregar daqui a um ano pra você. E depois disso, prestações normais com 100% financiado, tá? Se você tiver fundo de garantia, se você tiver mais de entrada, aí a prestação fica ainda menor. O que você tem que fazer é passar aqui, conversar com eles. Lógico, venha, faça a reserva e depois vá passear, Natal, Ano Novo, férias com a família, porque tem a opção de você comprar sem entrada. Diariamente das 9 às 21 horas, na rua Bartolomeu, bom número 300. Telefones 37515103 e 37512647. Residencial Bosque do Butantã, esperando você. Vem.